Meu lado esquerdo, defrói, sancrou na voz, certo? Mano, aquela energia braba, mão pra cima, DJ, eles tão esperando só você, pai Ei, 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 assim ó, assim ó, levanta a mão pra cima, família ó, vai, vai, ei Então levanta a mão pra cima e não deixa o Goku morrer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Agora descontribuiu e a Jake Dama vai usar, vai matar ou vai morrer? Então pra matar você é muito fácil, cê sabe né parceiro que eu nem pago meu prestágio Mas tá tudo bem, cê vai parando lá no porta-mala, vai na vala parceiro Sabe que hoje aqui passa navalha, nesse cara que é canalha, sabe que sempre dá falha Cê sabe, hoje eu vou levar essa batalha, não adianta cê olhar no olho, na retina Tá tudo bem porque eu mantenho a essência, cê sempre com sua negligência Só que você se fudeu, hoje você sai queimado porque é o olhar da penitência Então tá com a camiseta da norte, tudo bem, fica tranquilo que eu te esmago Igualzinho o Deadpool, só que fica tranquilo, a camiseta é da norte Rimo na leste, no oeste e também até no sul Então parceiro, primeiramente você tá atrasado Parceiro, agora eu falo que você é desgraçado Eu falo, eu mando na sessão Eu chego bem tranquilinho, parceiro, na improvisação Porque parceiro, eu sempre vou além, representa minha quebrada Quem representa muito não representa ninguém Cê tá ligado, eu vou falar Parceiro, você, mas parece uma bússola Porque parceiro, minha rima é agressiva Você tá sempre pro tal do lado, mas sempre sua rima perdida Cê tá ligado, eu vou falar Primeiro agora, minha rima que vai te orientar Se liga, o que é teu proceder Minha rima vai bater tanto na sua mente que cê não vai me esquecer Cê tá ligado, mano, aqui é sem enredo Cê tá ligado, mano, que comigo tá pesadelo Cê vai ver, mano, cê não vai esquecer Olha bem pra mim Você vai entender que seu dia vai ter o seu próprio fim Porque agora acabo com essa sorte Cê tá ligado, mano, agora bateu de frente tua forma forte Cê tá ligado, vai tomar no rã Cê tá ligado, parceiro, aqui não é Kamehara do Goku Por isso, mano, eu vou falar Pra outro planeta, parceiro, a minha rima vai te levar Porque parceiro, aqui você sempre tá no chão Minha rima é na estratosfera Outro nível, irmão Entendi o que é ter cultura Porque parceiro, seu rap é parceiro É da época da ditadura Meu rap é libertação Liberta sua mente E também quebra o seu coração Você falou que eu tô sempre perdido, parça Isso daqui é palmares Só que eu sou o descobridor lá dos sete mares Tá me entendendo? Você falou que vai me mandar pra outra constelação Eu já falei que eu sou palmares Só que você tá fudido Eu criei constelação E se você quiser Eu te mato Pique de antares Então não sei se você tá entendendo Mato nessa rima, parça Agora não sei se eu tô prevendo Sinceramente, mano Essa é a realidade Só que eu nunca vi sua cara Em outra cidade Pra você falar Que eu não represento nada, parça Sinceramente, mano Agora eu sou suspeito Só que você falou que eu não represento nada, parça Aqui eu carrego Santa Bárbara dentro do peito Certo, família? É isso, então Vamos pra votação Pode segurar, por favor Aí Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Defoy faz barulho? Quem gostou das rimas do Sancron faz barulho? Eu achei meio equilibrado Eu vou pedir de novo Só pra não ter erro, certo? Defoy Sancron Sancron tá na próxima fase Firmeza total, família